Mindset de crescimento, reprogramação mental, você já ouviu falar? É possível mudar a sua autoestima, seu humor, suas conquistas, sua qualidade de vida. Na verdade, Mindset de crescimento ou reprogramação mental é uma ferramenta trazida da psicanálise que consiste em uma técnica de repetir falas que vão auxiliar na troca de pensamentos ruins chamados de pensamentos distorcidos por falas positivas e agregadoras. Esse exercício mental eleva a capacidade da pessoa retomar o bem-estar, qualidade de vida, tomar decisões mais assertivas, que realmente possam transformar suas atitudes e alcançar melhores resultados na vida. A reprogramação mental é de certa forma igual aos exercícios físicos. Quanto mais tempo e repetições forem feitas, mais forte os músculos vão se tornar. A reprogramação para o Mindset de crescimento é a mesma coisa. O seu cérebro vai ficando mais e mais forte. Então tenha isso em mente, ninguém ganha músculos do dia para a noite. Ninguém fica forte, sarado, bombado do dia para a noite. Leva um tempo, tem um esforço, uma dedicação. Por isso que essa reprogramação mental não será do dia para a noite. Você vai passar por um processo. Mas esse processo vai reprogramando a sua mente para obter maiores e melhores resultados em toda a sua vida. É fácil perceber uma pessoa que tem uma programação mental negativa ou um Mindset fixo negativo. Em suas falas é comum a gente ouvir o que? Uma autoculpa, desmotivação, desvalidação de uma tarefa que ela realizou, a inexistência de positividade com relação à sua autoimagem. E essas falas claramente demonstram uma autoestima baixa, onde o indivíduo vê ou me sente de forma bem distorcida a si mesmo. Isso leva a um processo negativo, degenerativo, com resultados destrutivos para todo aquele potencial que a pessoa tem de crescimento. Na realidade, esse Mindset fixo, esse tipo de negatividade, anula realmente a pessoa. Aqui eu vou mostrar, vou falar com vocês desses dois tipos, bem resumidamente para você entender de pessoas. Pessoas de Mindset fixo ou de mentalidade negativa. São mentes que não se habilitam para a mudança, mesmo que eles estejam em sofrimento, em dificuldades. Ou seja, na realidade, essas dificuldades, esse sofrimento em si mesmo, já é uma sentença para esse tipo de pessoa. Uma sentença de derrota, de fim da linha. Já as de Mindset de crescimento, as suas mentes, as pessoas de Mindset de crescimento, as suas mentes são plásticas. Ou seja, elas não estão, elas sempre estão dispostas a mudanças para poder crescer. Para elas não existe tempo ruim e sim as dificuldades são uma oportunidade, são oportunidades de novos, vencerem novos desafios. É eficaz essa metodologia? Sim, ela é eficaz. Milhões de pessoas já usam essa ferramenta de troca de mente, de reprogramação mental. E na realidade, cientificamente, o ser humano é comprovado que o ser humano é plenamente reprogramável, até em nível celular. O ponto mais importante dessa ferramenta é que você tem que ter em mente que o único protagonista da sua história, protagonista desse processo de transformação, de reprogramação é você mesma. Só você pode tomar as rédeas da sua vida, mudar a sua rota. O primeiro passo é esse, se reconheça. Reconheça o problema. Se não existe uma autoestima, ela está baixa, você não tem alcançado os melhores resultados na sua vida, e você acha que outras pessoas são culpadas pelo seu resultado, pelo seu desempenho, esse é o problema. Reconheça o problema, lembre-se que para a eficácia de todo esse processo cognitivo, processo de percepção, de memória, em seu cérebro será guardado dia a dia, palavra a palavra e novas informações. Ou seja, é como uma poupança, uma conta poupança, que quanto mais dinheiro você deposita nessa conta, mais dinheiro você vai ter e mais rendimento você também vai ter em cima desse dinheiro. Vamos para a prática, para a gente entender direitinho como funciona? Tudo começa em tomar conta da sua boca, simples assim. Sim, é isso, cuide do que você fala. Toda fala negativa, diz sobre situações, sobre si mesmo, troque por falas positivas e agregadoras. Exemplo? Um exemplo meu mesmo, de algo que eu passei. Eu falava, eu não consigo acordar mais cedo para praticar atividade física, tenho noites mal dormidas porque tenho criança pequena e eu estou muito cansada. Troquei para, eu consigo acordar mais cedo, pois eu quero e preciso praticar atividades físicas. Depois, coloque em prática essas falas. Coloque o despertador para despertar mais cedo e ao despertar, lembre-se, a vida é sua, as decisões são suas, você sempre é capaz de fazer o que você quer fazer, você consegue. Como que funciona esses dois pontos e a repetição? Fala, prática, fala, prática, fala, prática. Bom, vamos entender esses pontos. A repetição da fala é como a conta poupança. Quanto mais você fala, mais cheio o seu cérebro vai ficar dessa informação. Lembra da conta poupança? É isso mesmo. Repetição, repetição, repetição. Dando informação, colocando informação, colocando informação no cérebro. Assim, a informação mais abundante que o seu cérebro vai ter para trabalhar será que você repetiu, repetiu, repetiu. Isso se tornará para o seu cérebro uma verdade. A prática da fala. Sempre coloque em prática o que você fala, pois a prática do que se fala é o que vai fixar essa nova informação em seu cérebro e criar novos hábitos. E a repetição desses dois pontos vai proporcionar a quebra de sentimentos primários. Aqui de eu não consigo para eu consigo. Como, por exemplo, como o exemplo que eu dei. Eu não consigo acordar mais cedo. Na verdade, isso era só um sentimento que eu tinha. E essas dificuldades que nós temos são só sentimentos que a gente tem. E esses sentimentos muitas vezes nos comandam, comandam toda a nossa vida. E quando conseguimos romper com esse sentimento primário, aquilo que parecia impossível, se torna algo fácil de se realizar. Nós percebemos que eram simplesmente amarras, algemas que nos aprisionavam na mente. Mas, peraí, não se engane. Nesse processo haverão crises, dias que você quer desistir. E a grande dica que eu dou é lute contra a sua própria mente. Não busque nesse processo, nesse primeiro momento do processo, situações de conforto. Porque assim você vai encontrar situações de conflito, que vai demandar de você muito esforço. Se prepare para uma guerra, uma guerra mental. Mas com o decorrer dos exercícios, da fala, da prática, fala, prática, sua mente vai começar a trabalhar com novos comandos. Uma direção de crescimento, de autoestima, de capacidade, de superação para qualquer situação da sua vida. Tudo que envolva a parte de comportamento, o seu cérebro vai estar propício e com mais confiança a conquistar bons resultados. A crescer, crescer em conhecimento, crescer em atitudes, aprender a lidar com os tipos de dificuldades, demandas da sua vida. E com isso você vai ganhar muito, muito mais qualidade de vida. Isso, na realidade, quando falamos de a melhor versão de nós mesmos, isso é a verdadeira conquista da melhor versão de nós mesmos. Superação, superar todas as dificuldades, reconhecer em algo difícil, uma oportunidade de crescimento. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, não se esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para que o YouTube te avise quando a gente subir vídeos novos. Aproveite essa informação, troque seu mindset fixo para um mindset de crescimento. E é o que nós estamos aqui tentando te ajudar, a construir a sua melhor versão de dentro para fora. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!